Tem, 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 tem que pegar é a restaura Não tem tigera de frente E ilumina qualquer luz Não tem tigera de frente, 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 frente Eu não vou tripar Me balança perfume Me deixa com pé gelado Vai, vai Eu não vou tripar Me balança perfume É lança de coco Olha o lança, olha o lança Quem não vai fora aqui, aqui é montanha Olha o lança, olha o lança Quem não vai fora aqui, aqui é montanha Piranha do casarão, piranha do casarão Casarão, casarão Vai sentar aqui pros menor, levantando o 3-8-ão Vai sentar aqui pros menor, levantando o 3-8-ão Eu tô sem missão Opa, não tô gripado, me dá lança perfume que deixa com o pé gelado É lança de coco É lança de coco É lança de coco Olha o lança, olha o lança Quem não vai fora aqui, aqui é montanha Olha o lança, olha o lança Piranha do casarão, piranha do casarão Casarão, casarão Vai sentar aqui pros menor, levantando o 3-8-ão Vai sentar aqui pros menor, levantando o 3-8-ão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto